Vai começar a putaria Alô meninas Vai começar hein Manoloche Taplo, taplo, taplo Ponta do funk Mano, youtube.com Vai ponta do funk O DJ da maneira Mas ela esta tipo texa Cavalgando com a xereca Cavalgando com a xereca Ó, no pique do texa Cavalgando com a xereca Cavalgando com a xereca Brota com DJ do Baile Mostra que tu ta em alta Brota com DJ do Baile Mostra que tu ta em alta Sobe ca tabaca Sobe ca tabaca Sobe ca tabaca Sobe ca tabaca Desce com a tabaca Senta forte, fica forte pros menor do corre Vai senta forte, fica forte pros menor do corre O DJ que tá tocando, ela se sente na rave O certo das piranha que cagdinha no cacete Vai começar a putaria Alô meninas Vai começar hein Manoloche 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 O DJ da Mandelão mas ela ta tipo texa Cavalgando com a xereca Cavalgando com a xereca Cavalgando com a xereca Ó no pique do texa Cavalgando com a xereca Cavalgando com a xereca Brota com o DJ do baile mostra que tu ta em alta Brota com o DJ do baile mostra que tu ta em alta Vai Sobe Catabaca Desce Catabaca Vai, sobe catabaca, desce catabaca Vai, sobe catabaca, desce catabaca Vai, senta forte, quica forte pros menores do corre O DJ que tá tocando, ela se sente na rave O certo das piranha, que caixinha no cacete O certo das piranha, que caixinha no cacete